Oi gente! Gente, o banheiro aqui de casa, ele tá faltando algumas coisinhas. E uma dessas coisas são os acessórios, tipo porta-toalha, porta-papel higiênico. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer pra instalar acessórios pra banheiro. Então vamos lá, gente. Gente, eu comprei um kit de acessórios, ele já vem junto e eu acho que fica mais em conta comprar esses kits do que separado. Porque separado o valor deles é mais caro. E eu comprei então um kit com cinco peças. Dois porta-toalhas, um de rosto e um de banho, um gancho, um porta-papel higiênico e um porta-sabonete. E a instalação deles é muito simples, não tem segredo. Então vamos lá, o primeiro que eu vou instalar é o porta-toalha de rosto. A primeira coisa que nós vamos fazer é marcar o local que a gente vai fazer a furação. Lembrando de verificar se passa cano ou não no lugar. Depois é só fazer o furo com a furadeira e com a broca de vidya, que é a broca pra fazer furação na parede. E sempre que você puder, escolha fazer o furo no rejunte, que é o local mais fácil pra fazer as furações. E tomei muito cuidado, gente. Olha só o que aconteceu. Eu fui fazer o furo e soltou uma lasca do azulejo. Então vamos tomar cuidado. Mas então seguindo você vai colocar a bucha no local que você fez o furo. Em seguida colocar o acabamento e parafusar os parafusos. Dá pra vocês verem que com o acabamento não deu nem pra ver a lasca. Mas reforçando tomem cuidado e usem sempre equipamento de proteção. Nos outros acessórios, nós vamos fazer a mesma coisa. Medir onde ele vai ser colocado, fazer a furação, colocar a bucha e parafusar a peça no lugar com o acabamento. Não tem segredo, é muito fácil. E nós vamos fazer isso em todos os acessórios. É isso, gente. Gente, esse foi o passo a passo de como instalar acessório para banheiro. Eu espero que vocês tenham gostado, que façam aí na casa de vocês. E deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e sugestão de vídeos aqui para o canal. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Aproveita e se inscreve no canal da Descença para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Esquadrão Descença. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti